Então, pessoal, vamos falar aqui de um assunto que eu considero dos mais importantes e eu quero apresentar uma possível solução para resolver um problema. Um problema que eu considero muito sério e até triste. Quando eu, há muito tempo atrás, ingressei na caminhada cristã, consciente, eu digo, pela graça de Deus, eu sempre ouvi que igrejas mais tradicionais eram frias. No contexto em que eu comecei a frequentar a igreja evangélica, eu ouvia que os batistas e os presbiterianos eram frios. Mas frios por quê? Não porque não compreendessem corretamente a Escritura, mas porque eles não tinham aquela alta temperatura emocional e espiritualizada dos pentecostais ou carismáticos. E quem cresce no meu pentecostal, como no meu caso, você se adapta, você se adequa àquele modelo, àquele tipo de comportamento, tudo aquilo que acontece no culto. Então, existe uma coisa central lá que tem a ver com essa coisa de avivalismo, essa coisa bem emocional mesmo. Os pastores, por exemplo, pentecostais, tem uma eloquência que, meu amigo, está lá no top. Os caras são muito eloquentes e teatrais. Digamos assim que as pregações são teatrais. Os caras são bons mesmo na fala e são excepcionais nesse sentido. Então, eu sempre ouvi que as comunidades mais tradicionais eram mais frias, especialmente pensando em reformados. Aí, eu sou um pastor reformado, e qual seria a minha opinião, ou o que eu penso sobre isso? Eu vou combater o que dizem que reformados são frios, são desanimados, não se importam? Há um tempo atrás eu combateria. Acho que eu já fiz até vídeo falando sobre isso aqui. Mas hoje, embora eu continue com o meu pensamento de antes, mas eu preciso admitir certas coisas, porque, cara, o primeiro passo para curarmos uma doença é admitirmos que ela existe, que estamos doentes. E eu não sei o porquê que há certo desânimo. Por que há? Há. Na minha opinião pessoal, tá? O que eu estou falando é o que eu penso, é o que eu vejo, é o que eu observo, é o que eu acho realmente. Eu vejo frieza nas igrejas reformadas, e aí eu estou sendo bem mais genérico, tá? Não estou me referindo à igreja reformada, à confederação, ou à IPB, não. No sentido geral, as comunidades mais tradicionais, especialmente essas que são reformadas, ou que pelo menos se chamam de reformadas, elas têm certa fraqueza com relação a isso. Por exemplo, como é que você observa o nível de espiritualidade da igreja, a temperatura nesse sentido? Se eles estão realmente frios ou não. É só você analisar. Você tem os cultos no domingo, muitos se adaptam aí para o culto no domingo, e às vezes se enganam, né? Nossa, o culto aí é sempre lotado, né? Então os irmãos se acostumaram. Virou tradicionalismo. Eles têm que ir. E de fato, eu penso assim, não existe desculpa, falta o culto, né? Desculpas assim. A não ser que haja algo maior, mais forte, que lhe impeça. Tirando isso, se você não tem que salvar alguém, socorrer alguém, ou você é obrigado a trabalhar por escala e você não pode estar ali, mesmo que inconformado, você tem que entender a sua situação e trabalhar, e eu tenho que entender como passou também e te apoiar. Mas, você analisa, por exemplo, escola bíblica, programações na semana, não é? projetos para a comunidade, evangelismo e várias outras áreas. Eu acho que nota-se a distância e quem não consegue admitir isso, sendo um reformado, está com algum problema na visão. Porque são coisas realmente notórias. Nós estamos com um problema. Não adianta negar isso, porque isso é visível. Esse é visível. Visível. E essa falta de ânimo, de entusiasmo, de vontade, aquela coisa em que, sabe, os membros, os jovens, todo mundo da comunidade, tem tanto gás, tanta energia, tanta disposição, tanta vontade de ver a coisa acontecer, que eles meio que nem esperam os seus presbíteros, o ministro da palavra, os demais oficiais da igreja. eles mesmos procuram. O que nós podemos fazer, nós queremos fazer, nós queremos fazer, existe essa empolgação. Talvez, ah, mas é porque no início dos trabalhos, a coisa é mais assim, mais enérgica, mais empolgada. cara, eu não consigo entender isso, tá, por minha própria experiência pessoal, eu não consigo entender isso, por que que isso, isso muda? Porque desde o dia em que, Cristo me chamou pelo evangelho, a minha empolgação, o meu desejo de fazer a coisa acontecer, a minha empolgação, nunca mudou, cara. Nunca mudou. Eu não posso dizer que, em algum momento, a pessoa não passa por alguma crise. Isso é normal, isso acontece. Nós somos carne, nós somos fracos mesmo. Mas, a fé que eu tenho hoje, é a fé que eu tinha, de quando eu era pentecostal. Quando eu criei, lá atrás, eu criei em Jesus Cristo de verdade. O que aconteceu, é que Cristo, por sua bondade, me conduziu, não é, numa tradição cristã fiel, histórica, e ajustou minhas compreensões. Tá? Mas, aquele amor, aquela chama, aquela vontade de ver a coisa acontecer, aquela empolgação, pelo culto, e olha que eu estou falando, de um culto reformado, de um culto que não tem firula, que não tem oba-oba, que não é um showzinho à parte, é um culto centrado, na escritura sagrada, e eu sei que, para quem está acostumado, com essa coisa mais teatral, é um banho de água fria, é um choque, porque, sabe, você não está acostumado, a ficar alinhado, você está acostumado, a um tipo de ambiente, onde é ensinado, que você tem que se expressar. Libera, né? Então, se expressa, e numa igreja reformada, de verdade, o culto não é assim, o culto é bíblico, realmente, ele é restritamente bíblico, então, né, estamos cumprindo papéis ali. E eu continuo empolgado com isso, até com isso, mesmo mudando, de um contexto, onde havia todo aquele showzinho, era choro, gritaria, gente rodando, chorando demais, entregando supostas profecias, e aquela coisa bem emocional, pregador exaltado, pregando, gritando, pessoas caindo, tudo isso aí, que era bem emocional, aquela carga emocional, que nós chorávamos até desidratar. Eu tinha muita empolgação naquele período, as coisas mudaram, Cristo me encaminhou a uma igreja reformada, a fé reformada, e o culto é totalmente diferente daquele contexto, e ainda assim, eu continuo empolgado, desejoso, e eu não entendo, por que que falta isso? Certo? Uma das coisas que eu noto, por exemplo, é que os jovens, quando eu era um dos jovens da comunidade, com toda a turma da minha época, irmãos, assim, nós éramos empolgados mesmo, cara, tipo, nós participávamos de tudo, inclusive do evangelismo, principalmente do evangelismo, na semana, no sábado, no domingo, nós morávamos, eu morava no interior, então, nós íamos evangelizar com panfleto, visitar casas, e aquela turma toda jovem, sabe? E um irmão, um dos jovenzinhos, com violão, nós, então, pedimos para poder entrar na carro das pessoas, boa tarde, podemos pegar o evangelho para vocês? Podemos falar um pouco sobre o evangelho, e orar para vocês? E a gente entrava na carro das pessoas, e cantava um dos hinos da igreja, e isso era bem marcante, bem marcante mesmo. Na minha época, de jovem solteiro na comunidade, todos nós éramos muito ativos com relação a isso, íamos para o sítio evangelizar, cara, a pé, às vezes sendo xingados, né, por católicos romanos, por pessoas que são mais tradicionais no católicismo romano, e que, é que o interior, realmente, as pessoas aprendem, dos seus líderes, dos seus padres, a ver protestante como, sei lá, os filhos do cão. E assim, nós éramos tratados, às vezes, né, mas isso não diminuía, a vontade de que as pessoas conhecessem a Cristo. Claro que faltava, com pressão, muitas coisas, só que a maturidade, teológica, não diminuiu, a chama do meu coração. Eu continuo empolgado do mesmo jeito, cara, irmãos, né, empolgado do mesmo jeito. E, por conta disso, o desejo que eu tenho de ver a fé reformada crescer, é muito grande, porque, eu estive naquele nível mais emocional, quando era pentecostal, barra carismático, e hoje, eu estou numa situação em que, eu entendo, eu sei o porquê, eu sei o que é, cada elemento de culto, qual o seu propósito, qual o seu objetivo, como eu estou participando daquilo, e, para mim, isso é muito significativo, isso é muito profundo, cara, a teologia, né, do culto, ela é maravilhosa, e ali, nós expressamos nossa fé, realmente, então, essa teologia, a teologia de uma igreja, está demonstrada no seu culto, um culto que presta no domingo, no dia do Senhor, e, para mim, para mim, é maravilhoso, é empolgante, é, sabe, não dá para me imaginar sem aquilo, e, eu noto, eu noto, irmãos, eu noto, e nem toda crítica que fazem, as igrejas reformadas, eu posso descartar, porque eu tenho que admiti-las, falta empolgação, falta um senso de urgência, falta amor, falta vontade, né, fogo no coração mesmo, uma vontade de ver a coisa acontecer, sabe, falta isso, eu não tenho como negar essas coisas, não, e, para mim, é um incômodo e uma tensão, porque eu não sou desse jeito, para mim, a coisa é massa demais, é massa demais, tá, eu gosto mesmo de ser reformado, para mim, é top no último, ter consciência do que eu estou fazendo, e fazer por convicção, entende, e, se alguém aqui, na internet, de qualquer comunidade, não estou me referindo, a igreja reformada, x ou y, não, não, no sentido geral, você que faz parte de uma comunidade protestante, mais tradicional, que seja reformada, calvinista, batista, que seja, e que às vezes, não é, a sua comunidade, ou você mesmo, são chamados de frios, ou você pode também, assim como eu, admitir que existe frieza em nosso contexto, no sentido de que, falta pouco interesse, falta interesse, né, e você se perguntando, por que que é assim, ou o que fazer, ou algum pastor, de repente, que está acompanhando esse vídeo, eu tenho uma sugestão, uma sugestão, tá, que é o seguinte, choque mais, os membros da sua comunidade, os irmãos da sua comunidade, com a realidade crua, que irmãos nossos, que estão em países, onde o evangelho é perseguido e proibido, choque esses irmãos, das suas comunidades, com a realidade de lá, lá de fora, porque às vezes, meus irmãos, a frieza no ocidente, no sentido geral, especialmente da igrejas, mais tradicionais, deve ser o fato, de que esses irmãos, eles, eles têm tanto, tanto, nós ocidentais, temos tanto à nossa disposição, tanto, nós podemos comprar bíblias, de diversas traduções, eu não estou tendo a dizer uma coisa positiva, eu nem gosto disso, mas, tem, mas tem no mercado, a hora que eu quiser, eu posso comprar, eu posso ter aplicativos da Bíblia, eu posso acompanhar pregações, eu posso fazer tudo, tudo, a liberdade de ir e vir, não há impedimentos, para que eu frequente, a uma comunidade, para cultuar Deus com os irmãos, não há nenhum tipo de empecilho, para a comunhão dos santos, e é uma coisa, tão preciosa, e que talvez, por termos tanto, 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 nós acabamos meio que enjoando, ou não conseguindo dar valor, ou para nós ficou banalizado, e portanto, nós não conseguimos enxergar o valor dessas coisas, não conseguimos, então, para que venhamos voltar, a pisar no chão, e perceber a realidade, do que nós temos, talvez seja necessário, que tenhamos mais contato, com os nossos irmãos, que estão, nos países perseguidos, e não precisa ir muito para longe não, não precisa ir para longe não, é só dar uma olhadinha, na situação dos cristãos, na Venezuela, em Cuba, em Carágua, depois ir para observar como que andam as igrejas lá nos países africanos, no Oriente Médio, no Extremo Oriente, na Ásia, e notar como o que nós temos, a vontade aqui, desfalta lá, que a alegria que nós temos de podermos ir para um culto com os irmãos, e de poder vivenciar literalmente, a alegria do Salmo 122, porque não há empecilhos para, muitos de nossos irmãos, não podem fazer isso, querem, mas não podem, nós somos, no Ocidente, igrejas ricas, abastadas, com liberdade, irmãos de fora daqui, não tem o que nós temos, não tem o que nós temos, se você for procurar, se vocês forem procurar mais a fundo a situação nos campos missionários e de comunidades lá fora, há pessoas que são cristãs porque leram uma página da Bíblia, porque lançaram, jogaram do avião, do helicóptero, uma página da Bíblia, e o nosso contexto aqui, parece que é muito comum que nós temos uma Bíblia, e ela não significa muita coisa, porque não lêem? sabe? isso é triste demais, é triste, triste, eu fico me perguntando, Senhor, por quê? por quê isso? como é que pode? na minha cabeça, chegou domingo, era para todo mundo estar vibrante, sabe? eu lembro, eu lembro de quando éramos pequenos, minhas filhas eram pequenininhas, eu ainda estava no seminário, cara, tipo, eu lembro de vezes que choveu, ao ponto de a água ficar na rua do nosso joelho, no domingo, tá, minha esposa, eu e os outros irmãos que estavam conosco, cada um pegou seus filhos, né, segurou no colo, tirou o sapato, botou numa sacola de plástico, e fomos para a igreja, chegamos molhados lá, porque um toro daquele, um guarda-chuva não segura, levantamos as calças, né, assim, como se fosse para poder pular riacho mesmo, e fomos à igreja, não havia desculpas, porque não há desculpas, na verdade, não há desculpas, não há desculpas, cara, não há desculpas, especialmente porque a irmãos nossos, lá fora, que estão nos dando testemunho, lá não é a chuva que impede eles, ou problemas tolos e triviais, não, lá o que muita vez nos impede, é a perseguição do governo, é o fato de que se derem as caras, podem ser presos, torturados, mortos, isso é real, isso é real, a guerra nunca pode ser perseguida, nunca parou, e nós no ocidente vivemos numa bolha, o que existe no ocidente é uma verdadeira bolha, bolha, é a bolha ocidental cristã, nós precisamos olhar, colocar a cabeça para fora dessa bolha, e perceber, que sim, Cristo está mantendo seus servos lá fora, debaixo da mais dura perseguição, e eles não abrem, isso tem que, de alguma maneira, bater na nossa cara, não é, para dizer, ei, cristão ocidental, ei, cristão reformado, ei, acordem, valorizem o que vocês têm, valorizem o poder frequentarem uma comunidade, e terem liberdade para isso, valorizem a liberdade que vocês têm, de ouvir uma pregação bíblica expositiva, valorizem o poder cantar, em voz alta, cantar de verdade, os salmos do Senhor, hinos bíblicos verdadeiros, valorizem isso, de poderem celebrar a Santa Ceia, desfrutar da comunhão, de poder conversar com os irmãos à vontade, de poder expressar sua fé publicamente na rua, sem que haja, não é, restrições de parte do governo, valorizem, a liberdade que vocês têm, de dizer para um colega, para um familiar, para um amigo, para um vizinho, para alguém que você conheceu no trabalho, ei, domingo tem culto lá na igreja, vamos lá, vamos conhecer a nossa comunidade, olha, quarta-feira tem escola bíblica, cara, olha, muito bom as aulas, viu, muito boas, profundas, vamos lá, você vai gostar, é interessante, valorize isso, porque muitos de nossos irmãos, não podem fazer essas coisas, vocês acham que eles não queriam fazer? Vocês acham que eles não queriam desfrutar dessa alegria, que nós temos aqui? É claro que eles queriam, mas eles não podem, muitos não podem, então valorizem, a igreja, ou as comunidades cristãs, no ocidente, especialmente as que têm sofrido, ou percebido frieza e desânimo, porque as que são, as chamadas avivadas, são assim por motivações erradas, por motivos errados, e para mim não faz sentido, eu conhecer a palavra de Deus, a verdade, conhecer de fato o que é o evangelho, e não ser motivado até o tutano, até, entende? então, comecem a olhar para a igreja perseguida, comecem a olhar para a igreja perseguida, comecem a orar pela igreja perseguida, comecem, nesse sentido, a se importar com a igreja perseguida, porque quanto mais você observar, o que irmãos seus não têm, mais você vai perceber o que você tem, mais você vai perceber o que você tem, você tem riqueza, nós estamos vivendo em riqueza, em pura riqueza, então vamos parar de sermos nariz empinado, e realmente começar, a valorizar, com a máxima intensidade, o que Deus tem nos dado, com a máxima intensidade, para a glória de Cristo, eu vou ser sempre o inconformado, com qualquer desânimo, que haja em comunidades cristãs reformadas, nunca vou aceitar isso como normal, nunca, então, vamos acordar irmãos, vamos acordar, vamos aprender, a valorizar o que temos, justamente com aqueles que não têm, tá bom, Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigado pela paciência, mais uma vez, já sabem, estamos com um projeto, querem cooperar, tem uma lista aqui, é o podcast, tem uma lista aqui, de itens, de equipamentos, que eu vou precisar, para montar o podcast, se vocês puderem cooperar, é só comprar pelo link da Amazon, ou então, não tem que conseguir comprar um item desse, porque é caro, porque talvez seja pesado, para o bolso de alguém, mas uma ofertazinha, que seja, já ajuda, então, está o meu e-mail aí, que é o Pix, beleza? Muito obrigado, meus irmãos, e até o próximo vídeo, vamos acordar.